A queda de motocicleta foi na PEG 323, proximidades do primeiro viaduto. A vítima Everton Augusto Coimbra, de 20 anos de idade, estava na PR e acabou se perdendo na entrada da Marginal, batendo contra uma placa de sinalização. Ele foi socorrido inconsciente, em estado grave, conduzido para o Hospital Santa Casa, como informa o Cabo Pinheiro Dociate. A moto está tendo uma placa de sinalização, no primeiro condilhão de Paissão Dúlia. A vítima encontra-se em estado grave, até que chamamos o apoio da equipe avançada no local. Ela se encontra inconsciente, também pode estar um pouco utilizada, mas tem também trauma de face, por esse motivo ela pode estar com traumatismo daniano. Legenda Adriana Zanotto